Fala galera pessoal olha só eu tô formando mais uma motora na família a minha princesa Tauana ela fez habilitação né ela tá com a provisória ainda claro mas já tá aí ó já tá botando no 12 aqui tá o bebezinho dela segura na cadeirinha Oi amor sim a vovó já vai apertar então pessoal a gente tá indo lá na casa dos meus pais é fazer uma visita e da Nicole da madrinha da Ruth para ela tomar banho de piscina a gente como eu tô de folga do trabalho eu tô aproveitando para fazer o que eu não faço quando tô na estrada né então é isso aí galera quando eu chegar lá eu faço mais um videozinho para mostrar para você e a irmã dela e a tua irmã vai também é a minha irmã também vai viu gente a Ruth também tá fazendo fotos ela também é fotógrafa olha aqui para vovó sim meu amor ela ela tá fazendo fotos também é então é isso galera depois mais você é minha linda tá bom beijo galera até depois galerinha galerinha olha só quem chegou olha quem chegou ali meu pai caminhoneiro mais de 30 anos na estrada olha que acabou de chegar aqui dá um chãozinho aqui pai dá um chãozinho para o youtube passeando esse aqui é o caminho do meu pai viaja pelas estradas do Brasil aí afora vamos lá vou te chegar ihul tudo bem graças a deus Meu pai tem 71 anos, galera 71 anos e ainda viaja um caminhão Olha o tamanho do caminhão do meu papai Isso aqui é a casa deles Aqui no Rio Bonito Ali é a 101 Pai Vou ver se a porta está sentindo Dá tchau aqui para finalizar o... Valeu, galera! Até depois! Aqui ó Uhul Olha só, o dia do lazer Vai pra trás Vai pra trás Tá gravando vídeo Dá tchauzinho Tá gravando Aqui pro Youtube Oi Youtube Eu vou ter um canal Tem o que fazer, né? É só... Mesmo Uma piscina pra refrescar Viu? Ó, de novo A moto do Juan Ali a moto dele, ó Essa é a moto do Juan Que ele vai abrir um canal Não Porque ele vai ser... Ele é trilheiro Ele e o papai dele Vai lá, Ru Mostra lá sua moto É isso É isso aí, galerinha Então, vamos esperar o vídeo... O canal do Juan Tchau! 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 Comenta no canal Comenta no canal Comenta no canal Comenta no canal E até o próximo vídeo Beijão! Então galera Tchau! Tchau! Tchau!